Tá bonita, hein? Tá linda, né? Ô, maravilha! Por favor, só segura aqui pra mim. Um, duas, três, e vai uma de brinde pra você. Quatro mangas. O que é isso aqui? Manga. Não, mas eu quero a fruta. O Duda Barraca foi almoçar, deixou aqui, tô aparentando esse golpe aí, meu. Não, não, não vou dar nada. Sensacional. Vou dar a manga nem minha, como é que eu vou dar? Eu vou dar o meu dinheiro. Que dinheiro? Você acha que eu sou trouxa? E você acha que eu sou trouxa? Você não conhece, eu nervoso, rapaz. Você não conhece ou não, vai. Pera aí, eu vou dar, eu vou dar, calma. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar pro... Tá aqui, tá na mão, tá na mão. Olha, chegou o Duda Barraca, fala com ele aí. Olha o Duda Barraca aí, rapaz. Olha a manga, olha a manga, tá acabando. Tá na promoção agora, hein? Fala, jovem. Duas dessa promoção, hein, por favor? Duas? Gostou do preço, né? Tá barato. Não, eu vendo barato que é pra vender, né, meu? Beleza? Segura aqui, por favor. Uma, duas, três, quatro. Tá bom? Beleza, hein? Não, que isso? Hã? Que isso? Eu não tô vendendo fruta. Eu falei fruta alguma vez? Não, tá... Sai! Não, é essa manga aqui, meu filho. Aqui é manga de camisa, manga de blusa, manga de cueca, manga de calça, manga de tudo aí, meu amigo. Não, 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 dá meu dinheiro, então. Não, dinheiro não. Dá meu dinheiro. Não, você já falou, não. Dá meu dinheiro. Ah, não dá, manga tá tirando a mão daí, rapaz. Vou querer levar, hein? Eu vou querer levar três. Três, por si, viagem. Hoje eu vou fazer o cinco. Você podia pagar só pra eu não mexer com dinheiro, manga, se você gostou, né, meu? Que coisa é. Pode misturar as coisas, é ou não é? Cinco. Cinco aí, opa. Beleza. Maravilha, campeão. Agora, olha agora. Três mangas, né? Tem aquele sul hoje, rapaz. É bom demais, né? Segura aqui só um pouquinho pra mim, por favor. Só segura um pouquinho. Não, só segura. Uma, duas, três e uma de brinde aqui. Quatro mangas por real, por cinco reais. Prontinho. Eu falei manga fruta. Hã? É bem bolada, Zambi. Você pode ter falado, mas eu não falei. A manga que eu tô vendendo é essa daqui. Comprou, comprou, meu amigo. Não, eu quero meu dinheiro. Opa, rapaz. Dá meu dinheiro. Opa. Me dá meu dinheiro, mano. Calma aí, rapaz. É o que? Calma, rapaz, calma. É pegadinha, 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 pegadinha. É brincadeira, é pegadinha. Brincadeira? É pegadinha, pegadinha. Brincadeira, você vem tirar o meu dinheiro. Não vou dar teu dinheiro. Pegadinha. Não vou dar teu dinheiro. Eu não dou nada, meu. O que? O que?